Salve, salve meus queridos varzianos e varzianas, como é que vocês estão? Hoje estou aqui para apresentar para vocês os melhores momentos da Copa Pioner que aconteceu nesse último final de semana no CDC Doroteia. Um confronto entre Vila Nova FC e Leões do Recanto. Segue aí! Vila Nova FC e Leões do Recanto. 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 É isso aí, rapaziada. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e continue recebendo todas as notificações e nossos próximos vídeos, tá certo? É isso aí, continue acompanhando o seu, o meu, o nosso, DND Play.